Olá pessoal, eu Glossia Regina aqui com vocês e hoje eu vou falar da Euphóbia Ingens. Não se esqueça, gostou do vídeo, dá aquela curtida, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho. E agora, vem comigo! Sim! Euphóbia Ingens, é nativa do sul da África, é um arbusto grande, perene, suculento, espinhoso, ereto, ramificado e tem um crescimento rápido, que pode alcançar 12 metros de altura. As euphóbias são confundidas com cactos, porém a diferença está na sua seiva, um latex característico das euphóbias. Ramifica-se em forma de candelabro. As flores são ocasionais, de cor amarela e surgem em grande quantidade ao longo das margens, nas pontas das hastes. A fruta é uma cápsula redonda, com três lóbulos, que ao amadurecer, fica de vermelha a roxa. Ela é resistente à seca, à estiagem e tolerante ao frio. O substrato deve ser fértil, arenoso e muito bem drenável. Multiplica-se por sementes ou estacas. Usar luva protetora ao tirar os cortes da haste. Deixe as estacas secando por cerca de duas semanas antes de plantá-las. Agradeço a todos que curtiram, comentaram, compartilharam, se inscreveram e ativaram o sininho do canal. Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Tchau!